E aí, galerinha, bem-vindo ao vídeo. Vocês conhecem essas bebezinhas aqui? Babosa. Muito boa pra hidratação no cabelo, pra clareamento de pele. Pra tudo um pouco. Até pra... Bebê, tem gente que bebe. Muito boa, muito rica em várias coisas. Pra cicatrização, muito boa, corte, queimadura. Vou plantar elas, replantar. Quero dar meu vazio lá de baixo. Olha, aqui elas vão crescer bastante. Vão ficar com aquelas palmas lindas. E é isso. Eu nessa luta, né? Tentando colocar a terra aqui. Pronto, olha. Ficou essa. Aquela ali. E aquela dali mais pra cima. Cantinho das babosas. Vai ficar lindo. Essa aqui é a pimenta de cheiro que eu colhi. E essa daqui é a novo membro. Né? Pimenta de cheiro. Oi. Vou mostrar pra vocês a minha... Meu pé de bananeira. Tava tão pequenininho da última vez que eu vim aqui. Olha só. Que lindo. Naquele dia eu colhi. Já tenho. Olha, já tirei. Tem umas verdinhas. Novinha, ó. Tava tão pequenininho da última vez que eu vim aqui. Tava tão pequenininho da última vez que eu vim aqui. Tava tão pequenininho da última vez que eu vim aqui. Tava tão pequenininho da última vez que eu vim aqui. Tava tão pequenininho da última vez que eu vim aqui. Tava tão pequenininho da última vez que eu vim aqui. Tava tão pequenininho da última vez que eu vim aqui.